O funeral de Tina Turner deve ser privado para a família e amigos, segundo a assessoria da cantora. Tina morreu ontem, aos 83 anos, na Suíça, onde vivia há décadas. Foram oito prêmios Grammy, considerado o Oscar da música, e mais de 100 milhões de discos vendidos. Tina Turner nasceu numa família pobre americana. Aos 15 anos, começou a cantar em boates, onde conheceu o primeiro marido, Ike Turner, com quem fez dupla nas décadas de 1960 e 1970. Juntos fizeram sucesso, mas o casamento e a parceria acabaram em 1976, depois de escândalos e muita violência. Tina seguiu carreira solo e só emplacou de novo alguns anos depois. Em 1984, ressurgiu com What's Love Gotta Do With It, que até hoje é um mega sucesso. No ano seguinte, fez papel de sucesso como vilã no cinema, no terceiro filme da saga, Mad Max, Além da Cúpula do Trovão, com a trilha do filme na voz dela. Música Em 1989, Simply the Best virou hino no esporte. A voz rouca, as perucas, o sorriso largo e as pernas asseguradas como as mais caras do mundo, eram algumas das extravagâncias de Tina Turner. A cantora se aposentou no começo dos anos 2000, mas nunca deixou totalmente a fama. Tina Turner morreu em casa, na Suíça. Ela já vinha com a saúde debilitada, depois de um câncer e de receber um transplante de rim. Num documentário, chegou a dizer que a vida não tinha sido boa. Ela sofria de estresse pós-traumático por causa da violência do primeiro marido. Tina refez a vida com o alemão Irvine Bar, com quem vivia há mais de 30 anos. O mundo todo presta homenagens. Na Calçada da Fama, em Los Angeles, em Broseville, no Tennessee, onde ela nasceu, nas redes sociais, Diana Ross se disse chocada. Beyoncé, que fez um dueto com Tina Turner no Grammy, em 2008, postou a foto das duas na home do seu site oficial. Rod Stewart se disse devastado e que Tina foi única. Mick Jagger escreveu que ficou triste e que Tina Turner era uma enormidade.